Diariamente no cenário musical, sucessos são emplacados. Hits entram nas paradas, artistas desse segmento se consagram através de composições e pessoas se identificam por meios de letras. Claro, você deve estar se perguntando por que é que eu estou falando tudo isso. Bom, o nosso entrevistado de hoje é cantor, compositor e natural do Piauí. Filho da cidade de Tainópolis, a 365 quilômetros de Teresina, saiu cedo do interior do estado para alçar voos mais altos. Ele é Nivardo Paz. Primeiramente te digo que é um prazer estar te entrevistando e para iniciar eu queria saber como foi que nasceu essa paixão pelas letras das músicas e de onde é que vem essa veia que pulsa pelas composições. É, quero ressaltar aqui também a minha satisfação, meu prazer de estar sendo entrevistado por você que é um profissional de altíssima qualidade. Então assim, desde criança eu já tinha essa aptidão para a música. Então aos oito anos, nove anos eu comecei a tocar a bateria ali, aquela bateria completamente improvisada na minha cidade aqui na região de Tainópolis. Daí então comecei a cantar na igreja e comecei a rabiscar as minhas primeiras letras. Daí então começou o meu gosto pela música. E por aqui ser uma região de muito difícil acesso, muito incentivo da arte. Hoje as coisas mudaram, mas naquela época era mais difícil ainda. Então eu pensei, eu vou tentar estudar um pouco, tentar me aprofundar mais na questão instrumental, tentar ler mais, tentar buscar mais, tentar aprender mais, para logo, logo buscar caminhos, buscar portas abertas lá fora. Hoje é uma satisfação estar aqui, vir aqui, ver minha família, passar esses dias aqui no Piauí. Embora eu tenha shows lá fora, eu vou esse mês e volto. E sempre eu estava comentando com um parceiro meu, o Andréus, que eu fico muito feliz. Cada estrada, cada atalho que eu entro aqui, em Picos, em Tainópolis, eu fico lembrando, passando um filme na minha mente, daquele tempo para cá. E Deus tem sido muito bom comigo. Ele tem me dado muitas dádivas, muitas canções. E eu fico feliz demais. Não, não lembrando. Eu fico feliz. Eu fico feliz.